Olá, amigos e amigos da Rede Previdência, eu sou Natasha Bubli e estarei com vocês nesta sexta-feira, excepcionalmente substituindo o Dr. Ney. O que eu quero trazer para vocês hoje de notícias é referente à fila da aposentadoria do INSS. Também quero trazer para vocês um julgado sobre o auxílio reclusão e a renda do segurado preso e, por fim, sobre o Auxílio Brasil. O que você precisa saber sobre esse benefício? Sejam todos bem-vindos ao canal Rede Previdência, o seu lugar no mundo previdenciário. Notícias atualizadas, comentários sobre a tramitação de projetos de lei, acompanhamento de grandes julgados, como a PEC dos Precatórios, que está com uma cobertura durante toda semana pelo Ricardo. Então sigam acompanhando aqui o canal Rede Previdência. Quem ainda não está inscrito, convido para que se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhuma notícia importante. E também convido para comentarem as postagens, interagir conosco, vai ser uma alegria conversar com vocês sobre as notícias do mundo previdenciário. E antes de iniciarmos, eu já quero aproveitar para convidar você para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, 19h, temos o Mulheres e Previdência. Eu e Lisiane Guerin estaremos com duas brilhantes convidadas abordando o tema do salário e maternidade. Isso mesmo, as nossas convidadas serão Karen Jovim e Luana Rezende. Estará imperdível. Então aguardamos vocês na próxima quarta-feira, dia 10h, às 19h, aqui no canal Rede Previdência. Seguimos então com as notícias desta sexta-feira. A fila do INSS já conta com mais de 2 milhões de segurados aguardando julgamento dos seus processos administrativos e a previsão de normalização é até janeiro. Vamos aguardar. São muitos benefícios aguardando análise, requerimentos em torno de 420 mil que carecem de documentação. Então fique de olho se seu processo tem uma exigência para cumpri-la e vamos ficar acompanhando se em janeiro teremos a normalização dessa fila virtual aguardando análise dos processos administrativos. Quero trazer para vocês também um julgado do TRF da primeira região que negou o pedido do INSS que visava suspender o pagamento de auxílio reclusão para o dependente de segurado preso que a época em que foi preso estava desempregado. O INSS buscava a suspensão do auxílio reclusão. No entanto, o magistrado negou, o TRF da primeira região negou essa suspensão mencionando o tema julgado 896 do STJ. Qual é esse tema? Vamos recordar, quando o segurado está desempregado é considerado que a renda dele é zero e por isso ele faz jus ao critério de renda do auxílio reclusão. Vamos lembrar mais uma coisa. O auxílio reclusão nunca é demais para lembrarmos que ele é devido somente para os segurados, ou seja, aqueles que estavam inscritos na Previdência Social. Não é para todo e qualquer cidadão que comete um ato ilícito, é somente para aqueles que estavam inscritos na Previdência Social. E lembrando mais uma vez que o auxílio reclusão é pago para os dependentes do preso e não para o preso. Dependentes esses que precisam da renda para o seu sustento, para proteção familiar, para proteção social. Aproveito para convidar vocês para lerem um artigo sobre o auxílio reclusão que eu escrevi, comentando as regras de acesso e trazendo um pouco de esclarecimento sobre as fake news que rodeiam e permeiam esse benefício que muito se discute na internet. Então convido vocês para lerem esse artigo, esclarecerem, comentarem aqui comigo alguma insurgência quanto a esse benefício, alguma dúvida, deixarei o link aqui embaixo. Fica desde já o convite para a leitura e esclarecimento quanto a esse benefício devido aos dependentes do segurado preso. E como eu falei, o TRF da primeira região ele negou o pedido do INSS para suspender o auxílio reclusão, ou seja, manteve o pagamento. Por fim, quero trazer para vocês aqui sobre o Auxílio Brasil. Como que se dará o Auxílio Brasil? Inicialmente, é importante destacar que aqueles que receberão esse benefício devem estar previamente cadastrados no Cadastro Único, que é o Cade Único, que é um instrumento principal do governo para a inclusão das famílias de baixa renda em programas federais, seja tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada, o auxílio emergencial e agora futuramente o Auxílio Brasil. Então é necessário estar inscrito no Cadastro Único. Estar no Cadastro Único não significa automaticamente que vai fazer jus algum desses programas. Cada programa tem a sua regra específica. O que ele tem em comum é a necessidade de inscrição no Cade Único. Para se inscrever no Cadastro Único, a família tem que ter até uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, em torno de 550 reais, famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, 3.300 reais, famílias com renda maior de três salários mínimos desde que estejam vinculadas à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo, pessoas que moram sozinhas, constituem as chamadas famílias unipessoais e pessoas que vivem em situação de rua, seja sozinhas ou em família. Então, para aqueles que fazem jus, eles devem procurar o Cadastro Único, o CRAS, ou um posto de Cadastro Único. Normalmente, os cadastros, no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, é o local para atendimento e cadastro no Cadastro Único. No CRAS, é possível se informar e realizar a entrevista para estar inscrito no cadastro, levar a certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, registro administrativo em caso de nascimento de indígena, se a pessoa for indígena, e a partir daí, com essa documentação e com a entrevista de cadastramento, será incluso no sistema de Cadastro Único, e a partir daí, poderá receber o Auxílio Brasil. Lembrando quanto à atualização de dados. É recomendado que o Cadastro Único seja atualizado a cada dois anos, inclusive no sistema previdenciário de contribuição diferenciada para segurados de baixa renda, é necessário a inclusão estar inscrito no Cadastro Único. Porém, recentemente, a turma nacional decidiu que a prévia inscrição pode gerar o reconhecimento dessa contribuição atualização de baixa renda em caso de não atualização do cadastro no prazo de dois anos. Para isso, tem que comprovar que permanece, sim, dentro dos critérios de renda, dentro dos critérios legais, para fazer jus à validação dessa contribuição. Mas a turma nacional ponderou que não há na lei a exigibilidade dessa atualização cadastral a cada dois anos. No entanto, aqui, né, recomendamos que seja realizada essa atualização cadastral a cada dois anos, mantendo dessa forma dados atualizados, cadastros, número de telefone, endereço, dados pessoais, a renda, para que não tenha problemas futuros no recebimento de benefício. Essas são as informações desta sexta-feira. Um bom final de semana para todos. Obrigada por assistir. Se gostou, compartilhe, dê um like, interaja conosco. A Rede Previdência é o seu lugar.